Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos no Tato a Pé A passarela é de vocês! Tanta Tato a Pé! Láela Lá 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 Leva a Tua Pé! Verdadeiro Cerveiro de Mamba! Doce que vem brilhar na passarela do Samba! O seu azul é o creio do céu infinito Nos faz sonhar o seu grande trabalho tão bonito O amor abençoa o seu caminho A encantar, ser feliz é ter você com o coração O seu azul é o cacafal, a emocionalidade multidão A exaltar é pra isso que faz o povo mais feliz Lá, 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 lá. Verdadeiro cerveiro manda, luz que vem brilhar, na passarela do samba, o seu azul é o brilho do céu e do rito, nos para sonhar, o seu branco trapa e o chão bonito. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Tchau, tchau.